Agora aqui está a build do meu caçador, eu pedi 200 likes no último vídeo, tá com mais de 500 atualmente, então muito obrigado por isso. Caso vocês queiram a build que eu uso pro Arcano, pra PVP, deixem um like aqui no vídeo, se chegar a 300 nesse vídeo aqui, eu farei um vídeo da build do Arcano e depois a gente vê o do Titana. Então aqui está o meu caçador, eu vou começar com a armadura que eu uso, que é a armadura artífice, que essa armadura você pode pegar em masmorra mestre, não sei se em rádio mestre, acho que só em masmorra mestre mesmo. Essa armadura aqui te permite você colocar esses, vai ter esses lotes mais na verdade, que você pode ganhar mais 3 de qualquer mod de recuperação, força, internet, etc, que vai te ajudar bastante ainda pra tua build. São basicamente 12 pontos aqui pra tua build de graça, né? Caso você não use nenhuma armadura exótica, são mais 15, então é muita coisa e pode te ajudar bastante. Uma luz vai se manter a mesma durante 6 meses, essa deve ser, essa temporada e a próxima temporada, no mínimo 6 meses, vai ser bem fácil de farmar a armadura aí quando as masmorras certas vierem, né? Mas a masmorra certa é tipo dualidade, muito fácil de farmar quando você está na luz, então realmente recomendo vocês a farmarem a Kaetion lá, tentarem pegar uma armadura boa. Mobilidade, tier 6 ou 63, resiliência tier 5 ou 50 aqui de resiliência é perfeito, 10 de recuperação ou tier 10, 100 de recuperação ou tier 10 como chama, né? Tier 9 disciplina, já vou explicar porquê, mais 91 aqui, 31 de intelecto, cara, infelizmente eu não consegui ter mais, infelizmente os mods que estão disponíveis hoje em dia, tipo, os amigos poderosos não estão disponíveis, O uso radiante, infelizmente, também não está disponível, então se tivessem disponíveis eu iria para 83 e 69, mas infelizmente não estão, então a gente vai trabalhar com o que a gente tem, né? Infelizmente esses que mataram esses mods aí. Então é que tem como eu falei, tier 3 e força, tier 4, 49, quase 50, né? Se for mais um pouco, estava no tier 5. No capacete eu uso pontaria cinética, melhor na aquisição do alvo, precisão e a velocidade de mirar utilizando armas cinéticas, caso você use qualquer arma que você queira mirar mais rápido, queira ter um pouquinho mais fácil de acertar tiro, você vai usar, dependendo aí, por exemplo, se for, imagina se for um Q1 de mão de arco que eu uso, coloque aqui pontaria de arco, Q1 de mão de fogo igual, pontaria de solar, seja cinética, não tenha dano nenhum, você coloca pontaria cinética. Então eu estou usando dois desse e estou usando dreno solar, golpes finais rápidos com armas solares geram um órbito de poder, estava fazendo alguma coisa com arma solar, são bônus mesmo, você pode colocar esse aqui também, golpes finais rápidos com armas de enfilamento geram um órbito de poder, esse é o dreno harmônico, se eu tivesse uma subclasses de fogo, iria falar golpes finais rápidos com armas de fogo geram órbito de poder, etc, para as outras subclasses. Aqui eu uso mod disciplina, mod de intelecto equipa mais 3, esse aqui dá de recuperação, destreza voltaica, melhor velocidade de sacar e guardar armas de arco, eu estou usando aturada, então esse aqui é muito bom, e destreza cinética, melhor velocidade para sacar e guardar armas cinéticas, esse aqui é um pouquinho de mão, etc, cara, muito bom esses mods aqui, para mim ficou melhor, tipo assim, nossa, agora eu estou usando 12, eu vou ter que colocar mod, agora mesmo, tipo, vamos dizer que a tua 12 era de arco, e a tua sniper que tu vai usar é de arco, agora você só coloca aqui a destreza voltaica e funciona para os dois, basicamente você tinha que trocar, ah, estou usando 12, eu vou ter que colocar mod 12, vou usar sniper, tenho que trocar para mod sniper, agora, cara, tecnicamente ficou melhor, é mais fácil eu entender como é que funciona aqui os mods, destreza cinética e bola rápida, aumenta a distância de arremesso da granada, aqui no petoral, mod de operação e mais 3 de intelecto, miner amalável, cinética, cara, eu odeio flint quando eu estou trocando quenho de mão, automática, etc, eu odeio isso, então, se eu pudesse ter 3 aqui, eu teria, mas é uma coisa que eu realmente odeio, é, tomar flint e, cara, do nada, você toma um flint a mais por alguma razão de dash, eu prefiro ter isso aqui, é, e eu falei que mais 3 de intelecto, né, infelizmente não consegui colocar mais nada. Aqui na bota, estou usando a stomps como exótica agora, é, como afirmamento, cara, é muito bom a granada de arpeu, e eu gostei muito de usar a stomps com, a nova bota exótica é legal também, eu tenho que fazer um vídeo ainda, mas, cara, está muito boa, caso você use afirmamentos também, eu gostei da stomps, você põe mais alto, vai mais longe, é, tipo, com arpeu, cara, você consegue surpreender vários oponentes aí, com as stomps aí, fazendo, é, com arpeu, né. Enervação, aqui como mod, reduz o tempo de espera da granada, cada vez que você pega um golpe de poder, é, catador cinético, uma cinética recebe munição extra, quando você cometa munição do tipo usado pela arma, então, se você usar uma shotgun cinética, catador cinético vai ser pra você, se você usar uma shotgun ou sniper, ou qualquer coisa que você queira ter mais bala no crisol, atualmente os catadores estão funcionando, normalmente não são pra funcionar, alguma razão estão funcionando, então aproveitem, é, pra usar desse bug, né, entre aspas, dependendo do que você está usando, eu aconselho você a colocar cinético, somar arco, stasis, etc. Militação, restaura a vida, cada vez que você pega um golpe de poder, esse aqui é a granada, tá, não confunda os dois. Aqui na capa, distribuição, reduz o tempo de espera de todas as habilidades, ao usar a sua habilidade de classe, perto de alvos, eu tenho esse duas vezes, e aqui pro final, bombardeiro, reduz o tempo de espera da granada, ao usar a sua habilidade de classe. Então, cara, a ideia aqui é eu ter mais rápido possível a granada de volta, já que, vocês estão vendo aqui, tem 90 disciplina, pegando orb, eu vou ter mais rápido, usando a minha habilidade de classe, eu vou ter mais rápido ainda, dando dano, eu vou ter granada de volta mais rápido, já vou mostrar minhas subclasses também. Então, a ideia é eu conseguir ter esse fator surpresa aí, com muita granada, e sempre estar no ar, com arpeu, né, com o filamento, muito bom, cara, eu gostei demais dessa classe aqui. É, mas tá aí, cada vez queira um overview aí, e agora pra subir classe. É, seda ataque normal, é, esquiva do atirador, salto lateral, é, estaca em avada, é, arpeu, cara, muito bom no caçador, é bizarro como bom é que é. É, seda da viúva, e impacto em laçador, são os únicos aspectos disponíveis. Manda ascensão, ativação da subriedade de granada, recarga sua arma equipada, e concede um bom de eficiência no ar, e manusei por um breve período, muito mais gosto aqui. É, trama da continuidade, os efeitos de suspensão, desatadura e rompimento aplicados a alvos, tendo a duração prolongada, vai de 2 segundos pra 2,5, se não me engano, no PVP. Cara, 1,5 segundo pode salvar, então eu prefiro ter isso aqui, né, te dar mais de força. É, trama da geração, ao causa dano você ganha energia de granada, muito bom, você, cara, eu tô tendo mais ou menos, se eu gastar as duas granadas, a cada duas gunfights, a cada, sei lá, 40, 50 segundos ali, eu tenho uma granada, o que é muito bom, já que normalmente é 1 minuto e 45, né. E, trama da geração, né, esse aqui, e trama da mente, derrotar um alvo suspenso, concede energia de habilidade classe. É, pras outras subclasses, eu estou usando, aqui no meu pistoleiro, eu estou com chuva de lâminas, você pode usar qualquer um, super, tô com a chuva aqui por alguma razão, mas qualquer um é bom ver, principalmente aqui o tiro rápido, muito bom, esse aqui de 3 é mais ou menos. É, mas, cara, em geral, os 3 são muito bons, um dos dois. Eu prefiro ou a chuva, ou a arma dourada de tiro rápido. Tá, esquiva arriscada, salto lateral, truque de faca, granada de mina, já vou explicar porquê, manda bala, as suas marcas, a exótica continua a mesma, tá, é os stomps que eu uso. Aqui eu uso o novo fragmento, brasa da determinação, golpes finais com a granada solar curam você, por isso que eu estou usando a granada de mina, caso o cara me deixe um tiro, eu jogo a granada, possivelmente vai matar ele, e já me começa a curar. É, brasa da erupção, suas ignições solares, área de efeito maior, mais 10 de força. Brasa do carvão, suas ignições solares aplicam causticações aos alvos atingidos, muito bom com a chuva de amôminas. É, brasa do prodígio, derrotar vários alvos rapidamente com ignições solares, gera um gole de poder, mais 10 de resiliência. E aqui, brasa dos feixes, seus projetos de super tem aquisição de alvo melhorada, muito bom caso você use a chuva de amôminas, cara. É, isso é super preciso desse fragmento aqui. É, na Stasis, eu uso, é obviamente super, né? Esquiva do atirador, salto lateral, lâmina debilitante, granada do ano e terceiro, mergulho estilhaçante, toque do inverno, esse aqui tá, tá off, tá tipo, tá equipado, mas é que se eu trocasse aqui de aspecto, ia estar equipado, mas tá desequipado, tá, imagina que não existe. É, se o sol de correntes, quando estiver perto de inimigos congelados ou de um cristal de Stasis, aliviado, o dano que você recebe dos inimigos é reduzido, mais 10 de recuperação. Se o sol de fragmentos, estilhaçar um cristal de Stasis, melhora temporariamente sua taxa de recarga de granada, destruir cristais de Stasis adicionais, aumenta a duração desse benefício. Se o sol da confinamento, a desaceleração das suas habilidades normais, também prolonga duração de habilidades persistentes. Cara, muito bom. Cara, Stasis continua muito boa, velho. O filmamento, obviamente, tipo, meio que teve a tensão virada pra ela, já que é uma nova subclasses, é legal de, cara, essa subclasses aqui me surpreendeu muito. Parabéns pra Band, tipo, criar essa subclasses aqui, velho, que foi genial. Pro PVP, velho, isso aqui é sensacional. É, prendedor noturno, né, de vácuo. É, eu tô usando a flecha, eu fico trocando entre a flecha e as lâminas espectrais, vai de você. Se as lâminas não ficarem pegando, tipo, dá muito if, não conectar, eu troco pra flecha. Aí, se a flecha não me servir muito, eu troco pra lâminas espectrais de novo. É, esquiva do atirador, salto lateral, aqui a bomba, né, grande vórtice, pra puxar os caras, pasta do sumiço, emboscada do captor, eu vou com o fragmento errado, tava com a build PV, mas é que o, é o eco da absorção que eu uso, tá, esqueço um outro. É, golpes finais de corpo a corpo consideram regeneração de vida pra você e seus aliados, muito bom quando você usa shotgun, eco da dilatação, em posição agachada, você se esgueira mais rapidamente, pra resolução do seu radar, mais 10 de mobilidade e 10 de intameco, da persistência, bonde de vaca aplicados a você, invisibilidade, atendida, menos 10 de mobilidade, quero ficar boa, viu? Aqui pro acrobata voltaico, cara, vou ser sincero, eu não troquei, nem vi os novos fragmentos, mas aqui está, tempestade crescente, né, com super, esquiva da riscada, salto triplo, que eu tava no PVP, é, senão é o salto lateral mesmo, é, cop combinado, granada de pulso, cop tempestoso, estado de fuxo, parece que é da resistência, quando você tá com cercado de combatentes, você fica mais resistência ao dano recebido, sobrevive dois milis, caso você esteja, é, se eu me perto de três inimigos agora. Esquiva de foco, após correr por um breve período, sua regeneração de habilidade quase aumentada, vai esquiva de magnitude, suas granadas de arco, granada relâmpago, de pulso ou tempestuosa, tem duração estendida, é, e aqui pro final, a de feixes, durante a amplificação, seus golpes finais com arma especial de arco, criam uma explosão com efeito de cegueira, aqui está de arco, cara, não usa de arco, nem passo perto isso aqui, principalmente com afilamento, é, com pistoleiro, com predador noturno, com a stasis também, pra que usar isso aqui? Aqui está, minha build, tá aí, rapidão, agora, muito obrigado a vocês tiverem até aqui, alguma dúvida, deixe nos comentários, e novamente, muito obrigado por 500 likes, nem eu esperava, se vocês puderem deixar o like, vai me ajudar bastante, e é isso, como eu falei, 200, 200 ou 300? Vamos ver, se chegar a 300, cara, eu vou ser feliz demais, vamos dizer assim, se chegar aos 200, eu faço a build boacana, agora, é isso, e nos vemos, mais tarde ou amanhã, pra mais vídeos aqui no canal, falou. E aí,